Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mãe do céu, morena Senhora da América Latina De olhares e caridade tão divinos De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora desses povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre nós Derrama sobre nós as tuas graças Derrama sobre os jovens a tua luz Aos pobres vem mostrar o teu Jesus Ao mundo inteiro Traz o teu amor de mãe Ensina a quem tem tudo a partilhar Ensina a quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz Derrama a esperança sobre nós Ensina o povo a não calar a voz Desperta o coração de quem não acordou E ensina que a justiça é a condição De construir um mundo mais irmão E faz o nosso povo conhecer Jesus Amém Lindo e abençoado dia pra você Que nos acompanha com o programa Momento com Maria Já iniciando com esse momento oracional Tão lindo Eu te convido a participar também Pelas redes sociais Vai lá no Facebook, no Youtube Vai deixando os seus recados O seu pedido de oração Hoje nós estamos no sexto dia Da novena em honra Nossa Senhora de Guadalupe Que tal hoje você também fazer os seus pedidos No número 0, operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Eu tenho certeza que os teus pedidos Serão colhidos pela mãe E entregue ao coração do filho Jesus Você também pode hoje Tornar-se um associado Ajudar a TV evangelizar A propagar o nome de Jesus E a devoção de Nossa Senhora Hoje, quarta Mariana E nós estamos aqui com a irmã Cíntia Que irá acompanhá-los Que irá rezar com vocês Que irá nesse momento Levar vocês mais uma vez A oração A rezar a nossa mãezinha A estar com nossa mãezinha Por isso eu te convido Mais uma vez Ligue 0, operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Nós iremos acolher com muito carinho Os teus pedidos de oração E agora eu passo a palavra Para a irmã Cíntia Que irá conduzir esse momento Obrigada Meu nome é a irmã Cíntia Tudo bom, Claudinha? Sua benção, irmã Deus abençoe Meu nome é a irmã Cíntia Sou da Copiosa Redenção O nosso trabalho é com dependentes De álcool e droga E adoração ao Santíssimo Sacramento E hoje estamos aqui Para rezarmos juntos Para estarmos juntos com a Virgem Maria Recebendo desde já A graça da misericórdia E juntos vamos cantar A consagração à Nossa Senhora Oh, minha Senhora E também minha mão Eu me ofereço inteiramente Todo a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro, Mãe Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz pertença Incomparável, Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho E propriedade Vossa Amém Como filho E propriedade Vossa Amém Ó gloriosa Mãe De Deus Nossa Senhora Da Guadalupe Padroeira Das Américas Tu és nossa Mãe Compassiva Curai A Nossa Senhora Da Guadalupe Ela que através Deste meio De comunicação Já está dentro Da tua casa Peça o que você Precisa agora Amparai Amparai Os doentes E desempregados Abençoai Nossas casas E as nossas famílias Protegei Nossos filhos Livrando-os Das maldades E dos perigos Deste mundo Guardai Nossos lares Escondendo-os Escondendo-os Dos olhos Dos maus Que neles O nome De Deus Seja sempre Invocado Com respeito E amor Que os seus Mandamentos Sejam observados Com fidelidade Que vosso Bendito nome Ó Mãe Querida Seja sempre Lembrado Com muita Devoção Que a palavra De Deus Seja sempre Meditada E seguida Todos os dias Da nossa vida Que a nossa Obediência A teu filho Jesus Exalte Tal qual Rosa Um perfume De santidade Amém E neste momento Nós pedimos A nossa senhora Que rogue Por nós Rogue A todos aqueles Que como Muito bem Disse aqui Nesta oração Todos os Desempregados Todos aqueles Que estão clamando Neste momento A proteção E a intercessão Da Virgem Maria Nossa senhora Da Guadalupe Rogai por nós Nossa senhora Da Guadalupe Rogai por nós Nossa senhora Da Guadalupe Rogai por nós Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe De Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe De Guadalupe Bom dia Bom dia A todos e a todas Que estão aqui junto conosco No santuário E também Esses que estão nos acompanhando Em suas casas Queremos Agradecer a todos Por estarem conosco Estarem participando Desta novena De Nossa senhora Da Guadalupe E quando eu estava ali Rezando Nossa senhora Da Guadalupe Ela é de cor morena Porque ela traz A cor Dos indígenas Quando ela apareceu O povo indígena Era muito massacrado Muito sofrido Ninguém dava voz Para eles E ela então Fez questão De aparecer Nesta cor Nesta cor morena Rezendo os traços Indígenas Nela Para você ver Como Nossa senhora É misericordiosa Misericordiosa Com todos nós Ela escuta O clamor do filho E ela vem então Em direção a ele Né? E vem da maneira Que ele está Ela não vem diferente Nossa senhora Ela vem da maneira Que os filhos Estão clamando Por ela E ela veio então Muito bem Aqui nessa imagem Representada Né? De Nossa senhora Da Guadalupe Ela vem com esses traços Com esses traços Indígenas Com esses traços De mãe E assim É para cada um De nós Né? Ela também É nossa mãe E ela vem É para você Da maneira Que é a tua necessidade Da maneira Que você precisa Por isso Que ela é a mãe E hoje Na leitura Na primeira leitura Né? De manhã Fala sobre o amor De Deus Né? Esse amor Que Não se cansa De cada um De nós E eu queria Assim Só ler Aqui uma parte Desta passagem Que eu escolhi Para você Somente Um versículo Né? Todo ela Aliás Eu vou ler Eu vou ler Do versículo É... Do versículo 24 Ao versículo 28 Olha lá De eclesiástico Né? Eclesiástico 24 Versículo 24 Ao 28 Não é extenso E é bem rapidinho Sou a mãe Do puro amor Do temor De Deus Da ciência E da santa esperança A esperança Já é misericórdia Né? Quando O cristão Que espera Ele já está Aperto A misericórdia De Deus Porque ele espera Se ele espera Ele confia E se ele confia Ele confia Na misericórdia Né? Ele confia Que a misericórdia De Deus Vai alcançar Ele E ele fala Assim Né? Ela continua Assim Em mim Se acha Toda a graça E todo o caminho Da verdade Olha lá Mais uma vez Em mim Toda a esperança Da vida E da virtude Quando nós Estamos Com Eu Gente Eu amo ser católica Né? Porque O católico Né? Agora sim Puxando a sardinha Mais pro nosso lado O católico Ele não é É Assim Ele tem uma mãe Né? Ele Ele nasceu Sem mãe Ele tem uma mãe Uma mãe Que intercede Constantemente Por nós Uma mãe Que nos procura Nós não somos Órfãos De mãe Nós Temos essa mãe Que nos procura Constantemente Que está conosco Que nos ajuda Por isso É maravilhoso Quando você Quando ela fala assim Que ela é o caminho É Eu sou o caminho Da verdade Em mim Ela diz Toda a esperança De vida E de virtude E nós podemos ser Como a Virgem Maria Sim Tendo as virtudes De Nossa Senhora Tendo as virtudes De Nossa Senhora Nós podemos ser Como ela Por isso Ela é A mãe Da esperança E vamos continuar Mais um pouquinho Vinde a mim Todos os que desejam Com ardor E enchei-vos De meus frutos Pois meu espírito É mais doce Que o mel E a minha posse Mais suave Que todo favo De mel A memória De meu nome Durará Por toda a série De todos os séculos Isso é uma promessa De Nossa Senhora E era até aqui Que eu queria chegar Com vocês Esta é a promessa Que a memória De Nossa Senhora Durará Para sempre Todos os séculos Ela sempre durará Porque ela é A mãe da misericórdia A mãe da divina graça Aquela que trouxe A misericórdia E a graça Para todos nós Espero que Esta pequena reflexão Tenha entrada No teu coração E no coração Daqueles que estão Em casa Que a misericórdia De Deus Acolha cada um De vocês Na necessidade Que vocês Trazem Nesta manhã Na necessidade Que vocês Ficuseram aqui Aos pés Da Nossa Senhora De Guadalupe E também Esses que estão Em casa Que também A graça De Deus Alcance A cada um De vocês A necessidade De cada um Que Deus Abençoe E que a mãe Da misericórdia Esteja Com todos De vocês Vamos Agora Rezar Mais um pouquinho Então né Pedindo Essa graça De Deus Na nossa vida Pedindo E aproveitando Esta misericórdia Eu quero assim Pedir pra vocês Que Eu não sei O que vocês Trazem no coração De vocês E eu não sei O que O que vocês Estão passando Mas eu quero Colocar Nessas três Ave Maria Em honra Santíssima Trindade O que vocês Mais precisam Coloca no coração De Nossa Senhora Vamos fazer Essa experiência Essa experiência De vida Nós que estamos Aqui no santuário E vocês Que estão em casa Vamos colocar No coração Da Virgem Maria Esses pedidos Agora O que que você Quer? É um emprego? A saúde? É pro casamento? Eu quero colocar Aqui uma pessoa Que me ligou Hoje Dos Estados Unidos Falando sobre O casamento Dela Quero colocar Ela agora Nessas três Ave Maria E quero que você Coloque também O que você Mais precisa Agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É na hora De nossa morte Amém Amém Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo E para sempre Ele seja louvado Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer para vocês Que é muito difícil A gente fazer as coisas Assim ao vivo Né gente Como diz um menino É Veio aqui Ele disse Irmã Vai Vai dar errado Por que ele disse isso? Porque a gente está fazendo ao vivo Né? E ao vivo a gente sempre erra Às vezes Não é verdade? Então Eu quero dizer para vocês Que é difícil Mas é bom É bom estar com vocês É bom a gente acolher vocês aqui Na nossa casa É Evangelizar E também É bom Nós sermos acolhidos Na casa de vocês Né? A gente Não sabe aonde a gente está entrando Mas é importante A gente entrar aí É importante A nossa voz E principalmente A presença da Virgem Maria Porque ela está Ela está conosco Ela está à nossa frente É ela que caminha É ela que chega Aí na sua casa É ela que te acolhe É ela que derrama A graça sobre você E a esperança sobre você Eu queria agora É Não sei se o Ministério de Música Pode cantar uma música Que vocês estavam cantando Acho que vocês estavam ensaiando Aí uma música Mãe da Ternura Uma música de Nossa Senhora Que vocês iniciaram aqui Logo que eu cheguei aqui Vocês estavam cantando E eu não me lembro agora Mas eu queria que essa música Entrasse Dentro do coração De cada um de vocês Essa música da Virgem Maria Porque isso é cura E isso é libertação Né? E isso é misericórdia Sendo derramada No teu coração Aquele que consegue ficar em pé Vamos ficar um pouquinho em pé Estás aqui Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheiro de rosas neste lugar Maria aqui está E agora eu quero que você vá colocando no teu coração É isso que ele cantou Meu filho Canta de novo Estais aqui Vamos lá E eu quero que você cante conosco Estais aqui agraciada Canta Posso sentir Posso sentir O teu perfume Canta isso Canta isso com fé Você não pode dar a mão pro irmão Mas canta com fé no teu coração Estais aqui Mãe do meu Senhor Estais aqui Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheiro de rosas neste lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus Descerá Cheiro de rosas neste lugar Aqui está Aqui está Pentecostes Acontecerá Olha A música diz assim Que Nossa Senhora está neste lugar E se ela está aqui O Pentecostes tem que acontecer E o que é o Pentecostes? O Pentecostes é a misericórdia de Deus derramada em nós É o Consolador É o Espírito Santo que caminha conosco Que está conosco E é por isso que nós não podemos perder a esperança Porque o Espírito Santo está conosco Gente, olha Se fosse pra gente ir tudo organizadinho O Espírito Santo não fazia tudo isso, né? Então o que eu estou fazendo aqui Já não é meu mais Pode ter certeza, né? Claro Ele está presente É na Eucaristia Como a música muito bem diz A presença de Nossa Senhora está neste lugar E se está neste lugar O Pentecostes tem que acontecer Na nossa vida Você não pode dar a mão para o seu irmão, né? Mas nós podemos erguer as nossas mãos Você que consegue erguer a tua mão Ergue um pouquinho a tua mão Isso E aí você vai começar a pedir agora para o Espírito Santo Peça pra Ele Diga, vem Espírito Santo Vem na minha vida Que o Pentecostes aconteça na minha vida Que o fruto da misericórdia Germine agora Nas minhas ações Nas minhas atitudes Que o fruto da tua misericórdia Germine na minha vida Naquilo que eu preciso Fala isso Pede isso pro Senhor Erga teus braços Você que tem dor nos braços agora O teus braços vai sarar Porque você está em louvor a Deus Você está clamando a Deus Você está clamando a Deus agora Deixe Deixe que teu corpo exalte o Senhor agora E vamos clamar esse Espírito Santo Vamos clamar essa graça Essa misericórdia de Deus Acontecerá Isso, canta ministério Cheiro de rosa Neste lugar Maria Aqui está Que o Espírito de Deus Descerá Uma salva de palmas Para Nossa Senhora Que está conosco Que momento de oração Mais precioso Olha o que Nossa Senhora Nos presenteou No dia de hoje Eu te convido A ficar conosco Em toda a programação Da Quarta Mariana Hoje Nós temos essa graça De estar Com Nossa Senhora Eu tenho uma pessoa Que vai deixar Um recadinho pra você Patrícia Pode passar o seu recado Bom dia Querida Cláudia Bom dia Bom dia amados Que acompanham A TV Evangelizar Olha só hein O Actinutri É a melhor alternativa A cirurgia Não precisa você recorrer A procedimentos perigosos Colocando a sua vida em risco Tendo que fazer de repente Uma bariátrica Uma lipoaspiração Nada disso Com o Actinutri Você vai conseguir emagrecer Ele é um produto incrível 100% natural Sem contraindicações E sem efeitos colaterais Você que faz uso De medicamentos Controlados Medicamentos pra pressão alta Diabetes Não tem problema Pode tomar tranquilamente Olha São duas cápsulas 40 minutos aproximadamente Antes do almoço Duas cápsulas Antes do jantar Assim ó Com dois copos d'água E pronto Nas primeiras semanas Você já vai notando Os resultados Vai eliminando Toda gordura O excesso de peso Isso aí que atrapalha Que incomoda No seu dia a dia E claro Compromete a sua saúde Ligue pra cá 0800 006 4242 Faça como a Valéria Que tá feliz da vida Teve realmente A transformação Com o Actinutri Então Depois que eu emagreci Eu só elogio Os filhos Estão todos felizes Me elogio muito Que eu tenho filhos adultos De 30 22 anos E são meus fãs Hoje Dizem que eu tô super bem Entendeu A família toda Amigos que eu encontro Na rua Perguntam o que eu fiz Entendeu Super indico O Actinutri Pegue uma fita métrica Na sua casa Preste atenção Às suas medidas Principalmente A da circunferência abdominal Para os homens Não pode ultrapassar A medida de 102 centímetros E para as mulheres 88 centímetros Atenção então Viu É muito importante isso Olha só gente Descontar As que eu trago hoje Pra vocês 50% a menos Na compra de qualquer kit Actinutri Então ligando já 0800 006 4242 O frete é grátis Compra hoje Já recebe amanhã Começa logo O seu tratamento Pra ter esse 2022 De uma forma diferente Com muito mais saúde Que você merece Um beijo pra todos A TV Evangelizar Preparou uma programação especial Neste mês de janeiro Pra deixar suas férias Ainda mais animadas Nesta quarta Logo após a Santa Missa Embarque com Garrett Em uma aventura inesquecível Férias no Alasca E de quarta para quinta Uma da manhã Tenho certeza Que você vai se emocionar Com a linda história Do filme Branca como leite Só aqui Na TV Evangelizar Estar acima do peso Além de afetar a sua autoestima Pode afetar a sua saúde Cansaço excessivo Cada exame que faz O risco de uma doença cardíaca grave Parece mais próximo A Floravita vem aprimorando Sua fórmula Desde 2007 Investindo em tecnologia E pesquisas Prezando sempre Pelo que existe De mais moderno E eficaz E o Actinutri Com seus oito componentes Exclusivos Foi eleito o melhor Emagrecedor do Brasil Por dois anos consecutivos Ligue agora Para o telefone Que está na sua tela Ou aponte o celular Para o QR Code E adquira o imbatível Actinutri Com frete grátis E parcelamento Em até dez vezes Em todos os cartões O Actinutri Nasceu em 2007 Com o intuito De realizar sonhos E pra você Que além de emagrecer Quer ter um mundo melhor Com menos impacto ambiental Social E humanitário Ligue já Para você Que teve covid Felizmente se curou Mas viu seu cabelo Cair de forma acentuada E ficar ralinho A única alternativa É o fortalecimento Da sua imunidade E está aqui O CAPMX Eleito duas vezes O melhor tratamento capilar Do Brasil Ele é um poderoso Polo vitamínico O CAPMX Tem dezenove vitaminas E sais minerais Que vão agir Diretamente no seu pulpo capilar Em questão de dias Seu cabelo Vai voltar a ficar forte Sedoso E saudável O CAPMX É um produto Cem por cento natural Não tem contra indicação E é reconhecido Pelos órgãos reguladores E agora No 0800 003 7474 A entrega rápida E gratuita Para todo o Brasil É por nossa conta As parcelas Ficam em dez vezes Sem juros Em todos os cartões CAPMX Mais saúde Para seus cabelos Você mãe Esposa Ou você mesmo Que está aí agora Sofre com alcoolismo? Você com certeza Já ouviu falar No TED Control O antiálcool Mais famoso E comentado Em clínicas de recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso De vendas Quer saber Como ele funciona? Como ele age direto No seu cérebro? TED Control É o único suplemento Que atua no sistema nervoso central Criando aversão ao álcool Diminuindo aquela compulsão E o desejo de beber Ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil Para 0800 580 2760 E peça o seu TED Control A ligação é grátis Você paga no cartão de crédito Em até dez vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha um presente especial Ligue agora mesmo Para 0800 580 2760 E peça já TED Control Entre todas foi a escolhida Foste tu, Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador E uma entre todas foi a escolhida Foste tu, Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Canta! Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, Maria, Maria Cheia de graça e consolo Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Obrigada! Obrigada a você que está acompanhando esse momento de uma oração muito forte Momento com Maria Você já fez o teu pedido? Você já ligou para 0 operadora 41? 3221 6060 Lá as nossas missionárias e missionários estarão atendendo a sua ligação Enviando para nós os teus pedidos E esse pedido vai ficar no altar do sacrifício Durante sete dias Nas santas missas, nas adorações Todos os momentos de oração Nós vamos estar rezando Pela tua intercessão Pela teu pedido de oração Por aquilo que é mais necessário ao teu coração Você que também está nos acompanhando pelas redes sociais Vai convidando mais pessoas para estar participando nesse momento Vai fazendo com que mais pessoas também recebam essa graça De estar nesse momento muito intenso de oração Você pode também ir deixando seus recados Pedidos de oração E mais uma vez Eu te convido Ligue Deixe o seu pedido de oração Nesse momento Mais uma vez A irmã Cíntia conduzirá Esse momento de intensa oração Né irmã? Claro, com certeza Vamos conduzir E todos nós juntos Que nós possamos realmente Nos entregar agora A Nossa Senhora De uma maneira Diferente novamente Quando nós rezamos De uma maneira diferente Nós temos experiência A experiência de Deus Mas irmã é a mesma coisa Então Comece a ser diferente Comece a fazer a diferença E agora nós vamos rezar Cantando a ladainha de Nossa Senhora Cante com a tua alma Cante com a tua alma Você que pode ficar ajoelhado Ajoelha Se você quiser ficar em pé Se você quiser ficar em pé E fique Mas você que não pode Pode ficar sentadinho Vamos lá Vamos lá Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos a voz Os coros dos anjos Vos louvam Maria Clamamos a voz Saúdam-vos todos os santos Maria Clamamos a voz Maria O mundo dos astros Vos louva Maria Clamamos a voz A santa igreja A santa igreja Vos louva Maria Clamamos a voz Os homens na terra Vos louvam Maria Clamamos a voz Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Clamamos a voz Vós sois medianeira Das graças Maria Clamamos a voz Sois sede Da sabedoria Maria Clamamos a voz Sois mãe Da eterna Da eterna Beleza Maria Clamamos a voz Sois socorro Dos necessitados Maria Clamamos a voz Sois mãe Sois mãe Do amor Do amor Verdadeiro Maria Clamamos a voz Mãe de Deus Clamam 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 Oremos Ó Deus Cujo filho unigênito Com sua vida Morte e ressurreição Mereceu-nos O prêmio Da salvação eterna Suplicamos-vos Conceda-nos que Meditando os mistérios do Santíssimo Rosário Da bem-aventurada Virgem Maria Imitemos os exemplos que nos ensinam A alcançarmos o prêmio O prêmio que nos prometem Que nos prometem Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor Amém Abençoai todos vós devotos Que estão aqui E os que estão em nossa casa Dai-nos a vossa bênção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Temos mais um recado para você que está em casa Cláudia, pode mandar o seu recadinho Olá você que está acompanhando a nossa programação tão bonita da TV Evangelizar Eu quero conversar com você que quer viver melhor Você que precisa de mais saúde Então presta atenção nesse recado E pode começar a ligar agora no 0800-602-8022 Porque a gente apresenta para você a planta santa hora por nobres Quatro vezes mais vitamina C que a laranja Quatro vezes mais cálcio e com leite A única planta que tem mais proteína que a carne Poderoso anti-inflamatório natural Agindo no foco da sua dor E é para você que sofre com artrite, artrose, osteosporose Chega de dor, comece a ligar agora Sabe por quê? Nós vamos liberar um super desconto para você Então ligue agora 0800-602-8022 Complando agora a santa planta Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros Em todos os cartões de crédito A entrega fica por nossa conta E um mimo para você Olha só, a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida Que você vai colocar a aguinha benta E vai refazer as suas orações aqui na TV Evangelizar Não perde mais tempo Ora por Nobres Pode ligar nesse momento Qualidade de Vida para você, tá bom? Agora você continua com a nossa programação Olga Bom Giovanni com o Receita para você